Inicialmente, foi na região belíssima da Basilicata, que viveu o santo que vamos conhecer hoje, São Geraldo Magela, o santo da oração e do amor. Esta é a cidade de Muro, onde São Geraldo nasceu no dia 23 de abril de 1726, de pais pobres, mas fervorosos cristãos. Seus pais eram Benedetto Magela e Benedetta Gadella. Eram muito cheios de virtudes e sólida piedade cristã. Eram, porém, destituídos de riquezas. Tinham que ganhar o sustento com o suor de seus rostos todos os dias, para si e para os quatro filhos que tiveram. Desde muito pequeno, São Geraldo Magela se distinguiu por uma grande piedade e um profundo amor à oração. Esse pequeno anjo terrestre aprendera desde muito cedo com seus pais a rezar e a amar a Jesus e Maria de todo o seu coração. Ninguém mais do que São Geraldo rezava com fervor e amava sinceramente a Deus em Muro Lucano. Tinha compreensão superior aos outros meninos sobre as coisas santas. Passava muitas horas meditando em profunda oração. Ele não gostava muito das brincadeiras infantis dos outros meninos. E sim, gostava de fazer pequenos altares à Nossa Senhora e a ela, cantarinos cheios de mercura e amor. São Geraldo gostava muito de fazer genuflexões diante dos santos e a eles cantar com amor quando ia à igreja com seus pais. Em tudo, ele encantava com sua piedade, amor e zelo pelas coisas santas. Nas vizinhanças da cidade de Muro, acha-se a pequena igreja de Nossa Senhora de Capotiniano, muito visitada pelos fiéis, apesar das dificuldades da estrada pedregosa que para lá conduz. A imagem venerada no altar-mó representa a Santíssima Virgem com o Menino Deus nos braços. O pequeno Geraldo teve logo conhecimento desse santuário e sentiu-se irresistivelmente atraído por ele. Um dia, foi Geraldo sozinho a Belá para desabafar o seu piedoso coração diante da mãe de Deus e de seu filho. Mal se aprofundara na oração, quando subitamente o altar iluminou-se e a imagem da mãe de Deus tornou-se viva. E o menino Jesus estendeu-lhe os braços, convidando Geraldo a aproximar-se. Depois, sorrindo celestialmente, o menino desce do colo da mãe para brincar com Geraldo. Após curto intervalo, entrega-lhe um pãozinho fino e branco como a neve e desaparece. Geraldo, satisfeito, corre para casa e, triunfante, mostra à mãe o presente recebido. A mãe lhe pergunta onde encontrou o pão. Geraldo respondeu, foi o filho de uma formosa senhora que mudeu. A mãe não perguntou mais, supondo que Geraldo tivesse recebido o presente do filho de alguma família rica. Geraldo, daquele dia em diante, começou a multiplicar as suas visitas à igreja de Nossa Senhora de Capotinhano como que atraído pela criança dos braços da Virgem. E, realmente, foi lhe dado ver repetidas vezes a criança luminosa e receber de suas mãos o presente do pão. Esse fato, repetido tantas vezes, não deixou de despertar a curiosidade da mãe e das irmãs. Um dia de manhã, quando Geraldo se dirigia apressado à igreja, a mãe e a pequena Ana seguiram-no e puderam, assim, ser testemunhas oculares daquela cena misteriosa e encantadora. A virgem iluminou-se no altar, tornando-se viva com o seu divino filho Jesus nos braços. O menino desceu dos braços da mãe para entregar a São Geraldo o pãozinho luminoso. E a mãe e a irmã, escondidas, viam tudo, boca e aberta-se, sem conseguir pronunciar palavra. Geraldo recebeu aquele pãozinho, não só do menino, mas também da Santíssima Virgem. Visitando com sua mãe a igreja de Capotinhano, apontou a imagem de Maria Santíssima com o menino, dizendo, Minha mãe, eis a nobre senhora, que mais vezes me deu o pão, e a criança com a qual brinquei. Semelhante graça foi concedida ao pequeno Geraldo também, no jardim do Arcipreste de Siles. Estando uma vez a orar com um grupo de crianças, diante de uma cruz por ele colocada no ramo de uma meigoeira, a copa da árvore tornou-se resplandecente, irradiando-se a claridade também para fora do jardim. Os outros viram apenas o esplendor da árvore, mas Geraldo contemplou, por entre a claridade, a bela criança divina, que baixou por entre os ramos, e a ele se dirigiu, apresentando-lhe o pão branco, delicioso ao paladar. Ao chegar em casa, como Geraldo não quisesse tomar a refeição acostumada, a mãe o recriminou, mas ele explicou o caso com simplicidade, dizendo, Minha mãe, eu já comi, foi o menino que me deu o pão. Todos esses sinais evidentes de predileção divina, inspiraram aos pais de Geraldo, o desejo de dar esmeradíssima educação à criança que haviam recebido de Deus, qual tesouro precioso e inestimável. Benedita, convencida que seu filho fora formado só para o céu, nada desburou para propiciar o desenvolvimento dos gérmenes da virtude em seu coração. Embora mais novo que os outros meninos, Geraldo era o mais preparado para receber a Eucaristia, Ele desejava ardentemente fazer a primeira comunhão. Foi então pedir um dia ao padre do lugar que lhe desse a Santa Eucaristia. Mas o padre, vendo-o, não quis dar-lhe o sacramento. Deus, porém, não concordava com o padre e resolveu ele mesmo realizar o desejo de São Geraldo. Um dia, durante a noite, enquanto o pequeno Geraldo rezava fervorosamente, o arcanjo São Miguel lhe apareceu, todo refugente de luz, e lhe deu, pessoalmente, a Santa Comanã. O coração de São Geraldo, que já ardia a essa altura de intenso amor a Deus, tornou-se ainda mais abrazado nas chamas do amor em pura transformação pelo Senhor. Legenda Adriana Zanotto